Gente, estamos de volta. O programa de hoje está agitadíssimo. Eu vou colocar aqui para você, vou pedir para o Rico colocar aí na tela, mas você já está vendo aqui que eu estou mexendo na fanpage do Festival de Natal do Teresópolis Gourmet. Olha, gente, muita coisa legal, muitas novidades bacanas aí para a cidade. A gente vai colocar esse vídeo ainda, mas é claro que eu não ia falar disso sozinho. Eu trouxe aqui a minha amiga Vânia, a Cristina também está aqui. Nós vamos falar hoje sobre esse evento que está dando o que falar aí, que foi lançado essa semana, né Vânia? Fala um pouquinho do lançamento, como aconteceu. Está aberto, está ligado. Segunda-feira fizemos o lançamento lá no Hotel Intercity, com os empresários e os chefes de cozinha, em parceria com o Sebrae, Sebrae na mesa, a Cris está aqui, sempre parceira com a gente, nos capacitando. Sebrae está sempre junto, né, Cristina? Treinando e sempre fomentando aí a nossa gastronomia e o turismo da nossa cidade. Acabamos de vir numa reunião do Lidera também. Olha, está tudo integrado, né, Cristina? Está tudo integrado, né? Com certeza. Na verdade, a gente quer movimentar o turismo da nossa cidade. Então, tudo que tiver de projeto, de ação, nós estamos juntos atuando. Agora, eu estava falando aqui na abertura, Vânia, que a gente tem hoje a gastronomia aí como nosso carro-chefe do turismo em Teresópolis. Muita gente que vem para a cidade, é claro que as nossas belezas naturais continuam atraindo muita gente, claro, né? Os nossos hotéis são excelentes, continuam atraindo muita gente, mas a nossa gastronomia deu um pulo, né, de qualidade no que diz respeito a ser um atrativo que nos orgulha muito, né? E isso tem que ser explorado, né? Eu acho que essa é a proposta do festival, né, Vânia? Fala um pouco. Eu sei que você é engajada na construção desse festival, mas conta para a gente um pouquinho. É, a gastronomia vira uma tendência, né? Não é nem moda mais. Não é moda, moda não é mais. Moda passageira. Porque moda passa rápido, né? Passa rápido, exatamente. A gastronomia vira uma tendência. Agora, os chefes também, nossa cidade está repleta de excelentes chefes de gastronomia, né? E eles estão se destacando bastante aí nos restaurantes. E por conta disso, nós convidamos esses chefes para criarem um prato com a base de bacalhau, um prato principal, e criar, porque o bacalhau, né, a gente sabe que ele é tipicamente da nossa região. Fomos colonizados por portugueses. Portugueses, claro, né? E ele não pode faltar no prato do Natal, né? Consumimos muito bacalhau no Natal, né? O Cresciopolitano tem essa tradição mesmo de consumir, né? E que bacana que a gente tem. Então, Vânia, só para a gente explicar para o pessoal de casa. Então, cada um desses participantes desenvolveu um prato específico, né, para o festival, que tem como base o bacalhau, né, que é a grande estrela aí do festival, né, é o bacalhau. E você, durante esse festival, vai ter a oportunidade de chegar a esse restaurante e poder ter acesso a esse prato, que foi feito especialmente para o festival. Vamos falar um pouquinho dos participantes, Manu? Você deixou uma colinha ali, que eu já sei. Então, nós temos desde a Blend, o Mestre Cuca também, que esse ano já está participando. Está participando, legal. O Salve Service também estão entrando. Aliás, um beijo grande para o Jofre, né? A gente boníssima demais. É, tem a Sangalem, o Café com Bolhas, o Gato Maquiato também, que está aí. Gato Maquiato, novidade no mercado, né? É, então, Dom Felipe, não podia deixar de estar dentro. Dentro, Recanto, Botânia, Camponesa da Beira. Camponesa da Beira. Tivemos aqui a oportunidade de conhecer, fazendo ao vivo aqui para a gente, os pastéis de nata, né? Ah, pois é. Que ele me explicou que não é pastel de Belém, que é pastel de Belém, só quando você come lá em Belém, no bairro de Lisboa. Fora de Belém, é pastel de nata. Pois é. Está vendo? Ele, ele... Diário da Manhã também é informação, tá, gente? É, o Vareta, o Sabor na Praça também, que o Sérgio Sérgio também entrou. Capriu de Geneve. São 15 restaurantes, né? 15 restaurantes diferentes, gente. Passando por... E foi muito rápido, tá? É, imagino. Foi, assim, muito corrido. A gente conseguiu juntar aí 15. Outros queriam entrar, mas não deu tempo. Não dava tempo de fotografia. É, porque demanda uma organização, né, gente? O festival, ele reúne, assim, material para divulgação, né? Exatamente. A N4, parceiraça da gente. É, o pessoal da N4 arrebentando. É, a N4. Se tem eles, a gente não conseguiria muita coisa, né? Não, não. Eles são fantásticos. Não, e, assim, o secretário de Cultura, o Márcio, mandou nos chamar lá, junto com os representantes do Polo. Legal. Para que a gente colocasse isso dentro do calendário do Natal Encantado. Que bom, né? E que bom que o poder público teve essa percepção, né, de inserir essa ferramenta tão importante aí para a divulgação do nosso turismo, né? Que legal. Então, e a gente foi junto, né? Porque temos que estar aí unidos aí, poder público, poder privado, para fazer uma televisão e melhor. Não, tem que ter essa união, gente. É fundamental. E aí, começa quando? O festival já começou? Vamos falar um pouco de dar. Começa amanhã, gente. Amanhã. Olha aí, que legal. Vai funcionar quinta, sexta, sábado e domingo, esses dois finais de semana próximos agora. Legal. É só ligar para os restaurantes que estão participando e ver os horários, né, que eles podem fazer a reserva ou no self-service, não tem. Não tem isso, né? Não tem. Aí chega lá e comeu o prato. E aí é só chegar lá e falar, qual é o prato do festival? Todos eles vão estar com o bannerzinho na porta, divulgando o festival. Legal, legal. Já está na mídia e já está na divulgação aí do Facebook, né? A N4, ele está junto. Quem também nos ajudou bastante foi o Marcelo, professor da UERJ. Legal. O pessoal da UERJ com um empenho legal aí no curso de turismo, né? A gente somando forças aí. E os guias turísticos também, né? A Atlântica, turismo também já para vender esse pacote junto com o Arthur do... É trevo, né? Da Notur. Da Notur. Da Notur. Legal. Da Notur, a gente também precisa desses guias turísticos aí para ajudar aí com a gente. Tem que levar os nossos turistas para os restaurantes, né? Exatamente. E torcer para que esse pedágio abaixe aí para que os turistas subam. Nem me fala, Vânia. Eu estou essa semana inteira... Aliás, vou dizer para você, eu prometi hoje, né? Que o deputado Hugo Leal ia falar comigo aqui ao vivo, lá de Brasília, porque eu estou pressionando ele, estou pedindo ajuda dele, já estou pedindo desde segunda-feira. Já me avisaram aqui da assessoria dele que amanhã, de manhã, a gente vai bater esse papo aí, vamos falar um pouco. Ele hoje, inclusive, tem uma reunião na NTT para conversar sobre essa questão do pedágio, né? Eu reclamei aqui, tanto na segunda-feira, poxa, a gente não tem representação, não tem representação. E aí pedi a ajuda do deputado Hugo Leal e ele prontamente nos respondeu aí, né? A assessoria dele entrou em contato com ele e ele nos deu aí esse feedback, por isso que eu estou passando para você. Amanhã a gente vai conversar e eu vou pressionar, eu vou perguntar mesmo, não tem essa não. Já falei com ele que não concordo, não tem como concordar, isso é absurdo, está prejudicando a cidade, é arbitrário, é ilegal e imoral, né? No mínimo, no mínimo imoral. Agora, Cristina, como é que é ver os empresários chegando a esse nível de organização? Eu sei que você que trabalha nessa questão da capacitação, da mobilização dos empresários, como é que é ver essa galera chegando a esse nível, fazendo um festival dessa qualidade? Muito feliz, muito. Na verdade, sim, eu trabalho... Você está com uma suspeita aqui, né? Porque essa que ela mexe, ela faz bem, não tem jeito? Com certeza, ela é maestra. Na verdade, sim, a gente começou o trabalho em 2014 com o projeto Sebra na Mesa, identificamos os empresários que têm interesse em participar, então hoje a gente tem o polo Teresópolis Consolidado, com muitas ações. O festival, ele veio agregar, é mais uma dessas ações, né? E trabalhando no conjunto, o que a gente percebeu? O tema é Teresópolis Gourmet, então a ideia é que a gente utilize o Teresópolis Gourmet para outros festivais também. Então, primeiro aí o de Natal, quem sabe Páscoa, e a gente está trabalhando para isso. Mas, assim, estou muito feliz, muito satisfeita, porque é parte deles, né? Os empresários estão muito envolvidos. Como Vânia, está sempre à frente, mas eu tenho o Jofre também, que entrou agora, está novinho no polo, mas está super empolgado, assim. Legal. E falar dos outros, lógico que eu não vou citar todo mundo, mas, assim, todo mundo está trabalhando bastante, né? Para superar mesmo, a gente entende que a cidade tem muita coisa boa para oferecer, então, a gente precisa se fortalecer, oferecer da melhor forma, oferecer com qualidade, porque a gente realmente tem qualidade, e é isso, e vamos fazer ser sucesso esse festival. Vânia, pessoal de casa, compartilha lá no Facebook, chama os cariocas, os amigos para visitar, para conhecer. O espírito é esse mesmo, né? Engajar e trazer todo mundo para cá, né, Vânia? Hashtag Polo Teresópolis, Hashtag Natal Gourmet, Festival Gastronômico, Tem site, teresoposgourmet.com.br, Exatamente, tem Facebook. Tem o Facebook, gente, olha só, dá uma olhadinha no Facebook, que eu estou abrindo aqui agora. Isso é legal, é bacana você entrar lá, né, o Teresópolis Gourmet, tem as fotos lá, meu amigo Filipe está bonito aqui na foto, rapaz, olha. Olha só. Está demais, hein, filhão da Vânia está arrebentando aí. Compartilha, tá? Vai lá, compartilha na tua timeline, compartilha no teu perfil, chama mesmo os teus amigos que ou são daqui, ou que não conhecem, ou que ainda vão visitar a cidade. Vamos chamar todo mundo para participar, porque é uma grande oportunidade. E, gente, todos os restaurantes fizeram com todo o carinho do mundo, prepararam um prato especial para esse festival, né? Vamos experimentar todos eles, né? Que bacana, né? Temos oito dias para isso, né? Estava conversando com o Vânia que a gente tem que fazer almoço e jantar de bacalhau. Tem que fazer almoço. Mas dá tempo, tá? Dá tempo tranquilo, não precisa ser guloso não. Dá tempo, né, Vânia? Tem que começar hoje já. Quer dizer, amanhã. É, amanhã. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Desculpa a correria, né, Vânia? Eu fiquei chamando ela para vir aí, né? Mas eu disse para você que ia valer a pena. Nós não é que agradecemos da TV Diário esse apoio que dá para a gente. O Anderson também sempre parceiro, né? Com certeza, sempre parceiro. Sempre divulgando as nossas ações. A gente precisa de vocês para fazer essa diferença aí na cidade, na divulgação. Sabemos que é um canal bem assistido. Com certeza, com certeza. A gente precisa dessa divulgação. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Bom, e eu vou finalizar o programa, né? Já passou da hora. O Ricardinho está com fome lá embaixo. Não gosto de deixar o Ricardinho com fome porque ele fica nervoso. E quero agradecer demais a tua participação hoje. O programa de hoje foi sensacional, né, gente? Muita coisa legal. Muitas atrações durante o dia inteiro. E amanhã eu prometo para você que não será diferente. Muitas coisas legais também, tá bom? Amanhã vai estar o Kleber aqui, o Pastor Tiago. Temos muitas coisas a discutir aqui também a respeito dessa questão dos servidores. Vamos falar desses assuntos mais chatos também. Claro, não tem jeito. Mas tem coisa boa também. Sempre reservada para você aqui no Diário da Manhã, tá bom? Uma excelente quarta-feira para você. Que ela seja muito proveitosa. A gente se encontra mais tarde no Jornal Diário Direto da Redação. E amanhã, a partir das 10 horas. Grande beijo e até mais.